Fogueira Santa vai, Fogueira Santa vem e as pessoas nunca são abençoadas, mas o Macedo ainda continua tentando extorquir, tentando tirar dinheiro, tentando fazer com que os seus bens, fazer com que o seu patrimônio cresça. A Fogueira Santa já passou. Eu tenho um relato aqui que já era pra mim ter lido, nós vamos ler agora. Vamos falar um pouquinho sobre a Fogueira Santa no Amazonas. O que será que está acontecendo lá? No Amazonas. E comigo, eu sou Marcelo Roque, esse é o canal Tudo Pela Verdade. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Eu peço por favor que você, que está chegando aqui no canal agora, talvez você chegou aqui de paraquedas, não conhece o canal. Eu te convido a estar fazendo um tour aí pelo canal, vendo as denúncias. Clique naquela que você mais se interessa, se você talvez não se interesse, mas clique e assista e conheça o nosso trabalho. Tá bom? Se você gostar, dê um like e se inscreva no canal para que sempre que nós postarmos um vídeo aqui, você fique por dentro de tudo. Você seja o primeiro a receber aí aonde você está. Tá certo? E se você não conhece o meu outro canal de entretenimento, também o link está aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Sem mais delongas, então vamos lá. Vamos ver sobre a Fogueira Santa. O que aconteceu na Fogueira Santa no Amazonas? Vamos lá. Eu quero que você que está escutando, vendo esse vídeo aqui, coloque aqui como é que foi a Fogueira Santa aí aonde você mora, se você ainda está dentro do sistema. Olá Marcelo, falo de Manaus, Amazonas. Aqui, o fracasso da Fogueira Santa está nítido. As igrejas, na reunião principal de domingo, não enchem mais. Então, as igrejas, no domingo, que é o dia mais cheio, para a instituição é o dia mais importante, porque é o dia que vem mais gente e é o dia que automaticamente se arrecada mais. Reuniões estão sendo tiradas para encher a principal. Os grupos estão sendo cobrados para encher as igrejas, pois nem os membros que vinham rotineiramente estão vindo. Então, agora, a ideia do líder lá do Amazonas, talvez esteja acontecendo isso em vários lugares no país inteiro. Se a instituição tem três reuniões no domingo, quatro reuniões no domingo, por exemplo, sete da manhã, nove e meia, três da tarde e seis da tarde no domingo, provavelmente vai ter duas, às sete da manhã. Se a reunião das nove e meia for a principal, será a principal da manhã. Uma de manhã e uma à noite, as outras vão ajudar a encher aquilo ali. Por quê? Está faltando o povo. Nem o povo que vinha rotineiramente está vindo mais. Pessoal, só interrompendo o vídeo aqui rapidamente, aqui vai ter um QR Code, aqui vai ter um QR Code para você que deseja ajudar o canal, tá bom? Se você quiser ajudar, se você sentir no coração, não é obrigado, é voluntário, independente da quantia que você quiser estar ajudando o canal, ajude. Isso vai ser de extrema importância para o canal, você que tem nos acompanhado, tá bom? Ah, Marcelo, não consegui pegar o QR Code aqui. Aqui embaixo vai estar o Pix, ajude com qualquer quantia que isso, com certeza, não vai fazer falta para você, não vai fazer falta, né? Independentemente do valor. Se você enviar um valor, é porque você pode, não é verdade? Então nos ajude. Ajude o canal, ajude esse trabalho, porque isso é muito importante. As pessoas não estão indo buscar o papel para fazer o pedido. Agora não tinha envelope, né? Para a fogueira santa. As pessoas estão abrindo os olhos para essa seita, pois não se pode comprar o Espírito Santo. É uma grande heresia que a Universal não tem nem vergonha de falar. Não tem vergonha do quê, gente? Do que o Macedo vai ter vergonha? Do que o Renato, a Cristiane, o que eles vão ter vergonha? Se o interesse principal, o objetivo principal, é dinheiro, é ganhar dinheiro, é pegar e tirar o máximo possível das pessoas, usando a Escritura. Agora, os atentos, os apercebidos, aqueles que não deixam se corromper com as mentiras deste mundo, levarão o azeite consigo. E quando chegar o noivo, o noivo vai ver que eles estão com azeite e com as suas lantarinas acessas. Então, tome cuidado, para você não cair no conto do larápio. Esses contos mentirosos contados na instituição Igreja Universal do Reino de Deus. A princípio, o que ele está falando, as pessoas estão acordadas. Vamos lá. Está tendo uma vigília nas sextas-feiras e os jovens têm a missão de encher essa vigília. Eles ficam na rua atrás de pessoas até as 22 horas da noite. Porque, se não encherem, serão repreendidos. Eu mesma refutei o pastor. Disse a ele que a fogueira santa é uma margaria com Deus e anulação do sacrifício de Cristo. Ah, meu amigo, minha amiga, como diz o Macedo, meu amigo, minha amiga, ah, gente, se você soubesse o que é, o que foi o verdadeiro sacrifício. Você não saía por aí acreditando em qualquer sem-vergonha que usa a Escritura Sagrada. Você não saía por aí dando dinheiro achando que foi Deus que pediu. Você não saía por aí acreditando que o verdadeiro sacrifício é você dar dinheiro. Talvez você dá uma casa, talvez você dá um carro, um apartamento, eu não sei. As pessoas, elas, por não conhecerem o Evangelho, por não conhecerem as Escrituras, elas entregam os seus bens, entregam tudo nas mãos desses larápios. É assim mesmo que acontece. Então, ele refutou o pastor e disse que o sacrifício do Messias não é isso. Isso é barguer com Deus a fogueira santa de Israel. E o pastor me disse que eu interpretei errado. Nem eles mesmos sabem explicar a própria heresia que eles pregam. Claro que não sabem. Claro que não sabem. Agora, as obreiras não podem mais ter cabelos longos. Quem tem, tem que cortar. Só a Cristiane que pode. As obreiras estão ameaçando enxergar os abusos desta seita que esse é o menor deles. Por favor, não para com as denúncias. Os obreiros, não é de hoje que os obreiros vêm sendo perseguidos, que os obreiros, eles vêm sendo humilhados. Os obreiros, eles são obrigados a fazerem somente aquilo que a instituição manda. O obreiro da Universal não tem vida. O obreiro da Universal é um robô controlado pela mente diabólica de Edir Macedo. Aí os seus pastores, que também são pessoas que estão ali para pegar dinheiro, arrancar dinheiro, encher o bolso do Macedo, fazem o quê? O que os pastores fazem? Os pastores são usados para manipulação desses obreiros, humilhação desses obreiros. E os obreiros, acreditando o que estão fazendo para Deus, para Jesus, se sujeitam a todo tipo de humilhação e de preconceito. Então, esse povo, ou uma parte deles, estão acordando. graças a Deus e as denúncias. E as denúncias, elas não vão parar. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude a compartilhar. Tá bom? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho